E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje Mesh, o Mesh, que é o Muscle, capítulo 106. E bom gente, bora comentar sobre mais esse capítulo, sem mais enrolação, já vamos começar aqui logo, porque foi um capítulo... Foi engraçado, foi engraçado sim, mas pra mim não acrescentou nada demais, só mostrou mais uma vez que o Mesh tá tentando influenciar uma outra pessoa a pensar de uma forma melhor do que ela pensa atualmente. Porque bom, o capítulo vai começar com o Orther, o Lance e o Dot, todos eles ali se encontrando, o Lance e o Orther se encarando, e o Dot pensando, mano, esses dois são dois loucos. Será que eles estão meio tensos aqui? Será que a coisa vai ficar preta aqui? Mano, o que eu tenho que fazer pra ajudar? Eu tenho que consertar essa situação. E aí ele tenta arrumar um assunto ali pra eles conversarem, ele acha até que funcionou, né, porque o Orther vai começar a falar, Mas aí o Orther simplesmente pega aquele lugar onde eles estão, transforma tudo em areia, leva os dois pra outro lugar, porque o treinamento dele vai ser assim, né, vai ser na porrada bruta, os dois vão ter que conhecer a dor e a argonia da morte pra poderem ficar mais fortes, né. E aí o Orther pega, joga eles lá no meio do deserto, e eles vão ter que ficar treinando na próxima semana ali junto com o Orther, e eles recebem ali três garrafas de água de 200ml, eles têm que proteger essas garrafas, e essas garrafas, o mero toque nelas pode quebrar elas, então eles têm que tomar muito cuidado com isso, têm que ficar mantendo ela em pé. E aí o Dot pensa, pô, mantém em pé aqui, mano, não, beleza, eu tenho que tomar cuidado e tal, só que ao mesmo tempo eles vão ter que se proteger do Orther, que vai ficar atacando essas garrafinhas e já atacou ali as duas, e se lascaram, o Dot já se lascou no começo, né, embora o Lance ainda tenha as três. A parte engraçada do negócio todo é o Dot querendo lidar junto com o Lance e falando, mano, esse complexado pela irmã é muito doido, eu acho que eu não vou me dar bem com ele, mas ele vai ter que entender a situação, a gente vai ter que trabalhar junto aqui, e aí quando ele vai tentar conversar, o Lance fala assim, é, espero que você tenha entendido mesmo, não me atrapalhe seu animal. Tá nem aí, os dois não vão trabalhar junto, velho, como é que é, mano? Achei muito comédia porque, coitado do Dot, o moleque só se lasca, velho. E aí quando a gente troca a cena pro Mesh, derrotou já o décimo cavaleiro lá da Meliadol, ele tá lá super suave e fala assim, Ah, mano, já derrotei o décimo aqui, tô suave. E aí ela fala, pô, impressionante, o maluco é muito rápido, o maluco é muito forte, tá batendo em todo mundo, e o Mesh parece não ter evoluído tanto, porque ele só tá batendo nos caras, não tá tendo, parece que, dificuldade nenhuma. Aí a Meliadol fala, ó, dá um descanso aí, come, faz alguma coisa, faz o que você quiser. Depois a gente volta pro treinamento. E é aí que a gente vai ter uma parte engraçada do Ryo, porque ele vai pegar e falar assim, ó, vamos aproveitar aqui que a gente tá comendo todo mundo junto, ó, seguinte, eu vou te dar uma coisa super especial, Mesh, ó, toma uma fotinho minha com autógrafo. O Mesh, pra que eu vou ficar usando isso aqui, mano? Você tá maluco, tio? Aí ele pega e fala, ah, também trouxe cream puff. Aí o Mesh, ó, aí sim, parceiro. Essa parte foi muito maneira. Porque o bichinho da Meliadol tava lá olhando todo com fome, ele foi se unir lá pra comer, e eles começam a brigar lá junto com o Mesh, falando, me dá aqui, esse daqui é meu, não sei o quê. Os caras brigando por comida, velho. E é então que o Mesh sai erguendo ali o Ryo, mano, muito engraçado essas cenas, velho. Vou falar pra vocês que esse capítulo foi divertido pra caramba. Não teve nada demais, mas foi divertido, pelo menos. E aí caiu uma fotinha do Ryo e a sua família. E eu também não sabia que o cara tinha família, foi bem legal saber disso, né? Porque o Mesh pergunta, ô, você tem família, filho? Quem que são esses daqui, né? Aí a esposa dele, o filho dele. Aí o Ryo começa a falar, pô, mesmo que eu saiba que eu não sou do mesmo nível do Innocent Zero, e blá blá blá, eu tenho que lutar porque eu não posso perder, porque eu tenho que proteger aqueles que eu amo e tal, tal, tal. E aí eles perguntam pro bichinho lá da Meliadol, que eu nunca lembro o nome dele, e ele diz que ele queria ser pupilo da Meliadol só pra ganhar muito dinheiro, porque o dinheiro é o que manda na vida, né? E aí o Mesh fala, pô, é, faz sentido, né? Mas eu penso particularmente que é melhor eu ter um lugar onde a gente possa comer junto, se divertir junto e tal, mas esse é o meu modo de pensar. E aí o moleque fala assim, pô, mano, o moleque é muito utópico, olha o que ele tá imaginando, né? O dinheiro conta mais do que isso, né? E aí a Meliadol aparece e fala assim, ó, esse meu pupilo, ele pensa de um jeito merda, mas ele tem bons instintos. Por quê, gente? Porque o Mesh, ele tem um pensamento muito mais... Eu não diria utópico, mas ele tem um pensamento muito mais sentimental. Ele foi um órfão, foi criado por um cara que tinha pouca magia, ele não tinha nenhuma magia, ele não poderia revelar pra ninguém que ele não tinha magia, porque senão ele se lascava. Então ele começou a ter gratidão por todas as pessoas que mostravam compaixão com ele, que gostavam dele, que fizeram o Mesh ser quem ele é. E essa parte, eu vou falar pra vocês, é legal, é divertido ver isso no autor. Não é... é algo clichê? Sim, mas mesmo assim é algo necessário nas obras Shonen, acho que sempre tem, e é uma parada que eu gosto bastante. Embora o capítulo não foi lá essas coisas, não foi o mais engraçado, mas foi divertido, eu me diverti, mostrou essa imagem aí pro bichinho lá da Meliadol, aí o bichinho da Meliadol falou, putz, ah, começou a já pensar nesse negócio, no próximo capítulo provavelmente ele vai falar, nossa, agora eu vou pensar igual o Mesh e tal. É isso que vai acontecer. E enquanto isso, faltam apenas 25 dias até a grande batalha contra o Innocent Zero. O tempo vai se avançando, esse treinamento não deve demorar muito, tipo, acho que, sei lá, até o capítulo 115, a gente já vai ter encerrado tudo e já vai começar a batalha, que deve durar uns 30 capítulos, 40, talvez, e aí Mesh não vai ter nem 200 capítulos, eu acredito pelo menos. Gostaria de saber qual é o chute de vocês, gente, vocês chutam em quantos capítulos? Acho que Mesh vai terminar por volta de 160, 150, no máximo 180. Gostaria de saber o que vocês acham, gente, acho que o Mesh não vai durar tanto assim não, viu? De toda forma, capítulo muito divertidinho, gostei desse capítulo de Mesh, mas nessas minhas impressões não teve nada demais. O Mesh não parece estar ficando mais forte, parece estar ficando a mesma coisa de sempre, não vai mudar. O único que a gente pode ver em evolução mesmo é o Lance e o Dot. Coitado do Finn, sei lá, né, tá treinando com alguém realmente, né? Ou ele vai ficar lá só conversando de papinho lá, com o diretor, com não sei quem e tal. Espero que todos evoluam em certo nível pra ver novas coisas das magias, são magias muito legais, a do Macaron é muito legal. Espero que o autor não se esqueça desses personagens, pelo menos os que mais se destacaram no meu ponto de vista. Porque alguns ele já esqueceu, como a própria Lemann. A Lemann, sei lá, sumiu, morreu, nunca mais apareceu. E é isso, gente, esse foi o vídeo de Mesh, eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pra todo mundo que deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. O Manjo aqui tá vazando. Não se esquece de comentar o que vocês acharam desse capítulo. E um beijo no coração. Tô vazando. Fui!